Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Olá, está começando mais uma edição do Sim Notícias com as principais informações de Linhares e região. Confira na edição desta sexta-feira. Ministério Público recomenda a suspensão do projeto de privatização do SAI de Linhares. Nossa reportagem acompanhou a sessão extra da Câmara, que discutiu o assunto nesta quinta-feira no auditório da UAB, no bairro Novo Horizonte. Nas ruas, o linharense deu sua opinião sobre o processo de privatização da autarquia. Prefeituras poderão usar dinheiro dos royalties de petróleo para o combate ao mosquito Aedes aegypti. Linhares participa da 14ª Semana Nacional de Museus. Os perigos do sal para o coração. Confira uma entrevista com o médico cardiologista Rafael Galvão sobre este assunto. Veja também a coluna Ginástica Cerebral com a psicopedagoga Maria Olímpia. E tudo sobre o nosso esporte com Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Centenas de pessoas compareceram à sessão extra da Câmara, que discutiu o projeto de privatização do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o SAAI, aqui de Linhares. Foi na noite desta quinta-feira. Nos discursos, argumentos pró e contra a privatização. Com tanta polêmica, o Ministério Público Estadual recomendou a suspensão de tramitação do projeto na Câmara de Vereadores. Munidos de apitos e cartazes, servidores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares lotaram o auditório da FACELE durante a sessão da Câmara Municipal, realizada nesta quinta-feira. Os servidores são contra o projeto de lei do Executivo, que prevê a privatização do SAAI. Além disso, eles querem o afastamento do atual diretor da autarquia, Sandro Freitas. A possível privatização preocupa os funcionários. A minha preocupação, primeiramente, é com relação à sociedade, principalmente à camada mais pobre da população. Haja vista que uma possível concessão ou privatização que seja, vai entregar o serviço público, a empresa pública SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, na mão de uma iniciativa privada que visa o lucro. De início, a tarifa vai subir em média de 40% a 50%. A categoria foi surpreendida com o projeto de lei, segundo o diretor do Cidaema. Desde então, cerca de 150 trabalhadores que são concursados se uniram para protestar contra a privatização do SAAI. Até passeata foi realizada no município. A gente sabe que vai ter reajustes tarifáricos exorbitantes, não vai ter compromisso, porque a gente tem experiência de outras empresas privadas no setor. Então, assim, para além do compromisso corporativo que a gente tem, lógico, aqui nós não vamos negar, né? São 150 trabalhadores e 150 famílias diretamente vivendo desse emprego, mas a gente discute o além. Representantes de entidades como OAB e ADEL também participaram da sessão extraordinária para discutir o assunto que está em análise na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, presidida pelo vereador Tarcísio Silva. A primeira fase que eu faço é passar para a procuradoria da casa, que são constituídos por três advogados. Eles analisam a legalidade do projeto, a constitucionalidade do projeto e devolvem à comissão como parecer da procuradoria. Após esse parecer, emitimos nossos pareceres e devolvemos à mesa para que ele possa, sim, definir a data da pauta para a votação. As opiniões se dividem. Alguns vereadores preferem não se manifestar. Já outros expõem suas opiniões. Pelo que a gente pôde observar, vários municípios que privatizaram, as taxas aumentaram. E aí tem a preocupação principalmente com as pessoas mais simples e humildes do município. Como é que essas pessoas vão pagar? Porque o direito à água é uma coisa que é universal. Todo mundo tem o direito à água e eu acho que a gente não deve privatizar isso. Nós estamos buscando os documentos para também dar um voto consciente. É tanto que eu já pedi ao SAI, por certidão, todas as informações de investimento, arrecadação, número de famílias atendidas com água e com esgoto, desde 2004. E estão aguardando essas informações chegar na comissão para que nós possamos ter consciência do que estamos fazendo. A Procuradoria de Justiça encaminhou à Câmara Municipal de Linhares uma liminar recomendando a suspensão imediata da tramitação do projeto de lei que prevê a privatização do SAI. O presidente da Câmara tem até cinco dias para responder o pedido do Ministério Público. Bom, por telefone, o presidente da Câmara de Linhares, o vereador Miltinho Colega, do PSC, disse que aguarda a análise da Procuradoria da Câmara para responder à recomendação do Ministério Público. Segundo ele, isso deve ser feito até a próxima terça-feira. Bom, o projeto que propõe a privatização do SAI de Linhares chegou à Câmara no último dia 25 de abril e foi lido no plenário da casa uma semana depois. A Prefeitura de Linhares alega dificuldades financeiras para fazer os investimentos necessários para que a autarquia continue funcionando. Nossa reportagem foi às ruas ouvir a opinião do linharense sobre esse assunto. Eu sou contra. Por quê? Por um motivo que todas as firmas que são privatizadas, elas passam a ser de propriedade particular e os aumentos são abusivos. Eu acho que o SAI deve ser mantido pela Prefeitura, entendeu? Nada de ser privatizado. As tarifas, principalmente, vai vir mais caras. Já está vindo, já está aumentando muito, vai vir mais caras. E eu acho que tudo que foi privatizado no Brasil, nada resolveu, né? Eu sou a favor. Por quê? Porque quando foi privatizada a Excelsa, nós só vivíamos sem energia, cortando, falta de investimento, corrupção, politicagem. E a mesma coisa é o SAI. Então, eu sou a favor a privatização, pois, assim, o poder privado assumindo, eles vão ter mais responsabilidade e tem como nós, povo, cobrar. Nós vamos ficar com a água mais cara, né? Tudo vai aumentar. Sou contra. Por quê? Porque ali atrás disso tem alguma coisa que alguém vai tirar dinheiro, né? Sou contra. Por quê? Porque senão vai ficar ruim. Quem já está lá, né, vai ficar pior. E para a gente, a gente nem sabe o que eles vão trazer para a gente, para cá, né? Pois é, é um assunto que ainda vai ter um longo desdobramento e a gente aguarda aí os próximos capítulos. Uma boa notícia para a economia aqui de Linhares. A Leão Alimentos anunciou nesta semana que irá suspender as atividades de sua fábrica na cidade de Americana, em São Paulo, e transferir sua produção para Linhares. Essa mudança deverá levar à geração de dezenas de empregos. A Leão Alimentos e Bebidas disse que a decisão foi tomada devido à inviabilidade de novos investimentos na localidade, devido a desafios estruturais na região de Americana. A fábrica aqui de Linhares emprega atualmente cerca de mil pessoas. Uma boa notícia, realmente, nesse momento que a gente está precisando tanto gerar emprego e renda. Toda sexta-feira, você já sabe, é dia da coluna Ginástica Cerebral. Vamos conferir com a psicopedagoga Maria Olímpia. Hoje é o dia do pedagogo. Quem é esse profissional e o que ele faz? O pedagogo atua em processos relacionados ao ensino e aprendizagem. É especialista em educação e associa o aprendizado à realidade em que o estudante se encontra, dando significado a esse aprendizado. Para ser íntegro no exercício de sua função, o pedagogo precisa ser um bom mediador. Precisa conhecer seu aluno, identificar o que ele já sabe e promover situações em que ele tem oportunidade de ser desafiado a resolver problemas, porque esse é o principal objetivo da educação, segundo o Piaget. O de ajudar as pessoas a criarem coisas novas e não repetirem o que as outras gerações fizeram. Novos tempos exigem novas formas de fazer as coisas em educação. Se os alunos não são mais os mesmos, o profissional de educação também não pode ser mais o mesmo. Se antes, na nossa área, nós atuávamos com base em correntes de pensamento, hoje nós podemos contar com avançada tecnologia de imagem, como a ressonância magnética funcional, que mostra, por exemplo, as áreas do cérebro que estão sendo ativadas durante a execução de uma tarefa. Esse avanço nos permite pensar em estratégias para melhorar o processo de aprendizagem, potencializando a capacidade de nosso cérebro para que ele tenha um desempenho mais eficiente. Assim, caros colegas de profissão, a neurociência que estuda a organização, o funcionamento do sistema nervoso, e como esses diferentes elementos do cérebro interagem e dão origem aos comportamentos dos seres humanos, precisa vir para a sala de aula. Parabéns, pedagogo, pela nobre missão de mediar. Maria Olímpia, então parabéns para você, parabéns também a todos os pedagogos que têm essa bela missão de preparar os nossos filhos, os nossos jovens para um mundo cada vez melhor. Parabéns a todos, viu? Vamos ver como fica o tempo neste sábado em toda a região. O sábado será com nuvens ao longo do dia e chuva passageira. Em Linhares, mínima de 20, máxima 32 graus. Em Colatina, mínima de 19, a máxima de 33. São Mateus, com variação entre 21 e 31 graus. Já em Vitória, a mínima será de 21 e a máxima chega aos 30 graus. Não saia daí. Logo após o nosso intervalo, você vai ver que prefeituras poderão usar dinheiro dos royalties de petróleo para o combate ao mosquito Aedes aegypti. Nós já voltamos. O governador Paulo Artung se reuniu com prefeitos de todo o Espírito Santo na tarde desta quinta-feira em Vitória. Em pauta, as dificuldades financeiras vividas pelo Estado e, consequentemente, a queda de receitas também nos municípios. Durante o evento, o governador anunciou que parte do dinheiro proveniente de royalties de petróleo vai poder ser usada pelas prefeituras nas ações de combate ao mosquito Aedes aegypti. O tom na reunião entre 45 prefeitos e o governador Paulo Artung foi de preocupação. Nos municípios, sobram problemas e falta dinheiro para resolvê-los. Os municípios não são capacitados a criar receita. E no interior, que há uma proximidade muito grande do homem público para o eleitor, quando se fala em aumentar tributo, você corre risco de apanhar. Então é difícil. E as opções também de tributo são muito poucas, praticamente PTU e TBI, coisas dessa ordem. Na cidade do prefeito de Rio Bananal, no norte do Espírito Santo, o problema é ainda mais grave. Além da pouca receita, a água também está em falta. E a população já está fazendo rodízio para não ficar sem o recurso. Eu estou com dois carros da prefeitura, agora tenho um carro do Estado também, que chegou a semana passada, trabalhando de manhã até às 11 horas da noite, levando a água para o reservatório do SAI, para ser tratada. E agora também tem a unidade de saúde, o hospital também, que está faltando água. A gente está pagando R$ 800 por dia, para que esse carro fique lá levando água, pelo menos nos hospitais, no hospital e nos postos de saúde. Para socorrer as prefeituras contra a queda na arrecadação, o governo do Estado sancionou uma lei que prevê que 60% da verba vinda do Fundo para Redução das Desigualdades Regionais sejam usadas para ajudar as prefeituras a pagar as dívidas. Esse fundo é um fundo interessante porque, primeiro, ele leva royalties para os nossos municípios que não são produtores de petróleo. Ou seja, foi uma forma de a gente distribuir essa oportunidade com todos os 78 municípios. Os que são produtores de petróleo, os que têm instalações das petroleiras no seu território, recebem royalties. E os mais de 60 que não têm produção nem instalações, não recebiam. Com esse fundo, passaram a receber royalties. Essa verba não poderá ser usada para o pagamento de dívidas e de pessoal. O fundo usa recursos dos royalties do gás e do petróleo e beneficia 67 municípios capixabas. Nós fizemos um ajuste ampliando o tamanho do recurso que eles podem usar nas despesas de custeio. Despesas de custeio, para que os nossos ouvintes e telespectadores entendam, por exemplo, é o custo de funcionamento, por exemplo, de uma unidade de saúde, de uma atividade da prefeitura fazendo lá na parte fim a sua ação. Então, isso ajuda, eu vou voltar a dizer, num ano difícil, de queda de receita, despesas muito altas, ajuda para que as prefeituras possam chegar com as suas contas equilibradas no final do ano. Parte do recurso também deverá ser aplicado no combate ao mosquito Aedes aegypti, além de custear exames e tratamentos dos casos de dengue, zika e chikungunya. Os prefeitos elogiaram as medidas e esperam por mais ajuda contra a crise. Todos os prefeitos estão com dificuldade financeira em função da queda das receitas federais. Vai ter mobilidade, o que é mais importante é isso. Você tem condição de substituir A por B. Então, isso é um fato importante na área contábil, na hora de se prestar conta. E a cidade de Linhares participa da 14ª Semana Nacional de Museus, que é uma temporada cultural promovida pelo Instituto Brasileiro de Museus, IBRAM, em comemoração ao Dia Internacional de Museus, lembrado no último dia 18 de maio. A programação acontece até o dia 27 de maio no Centro Histórico de Regência, Centro Ecológico da Vila e também no Museu Naif Primo Pelissari, pousada Tia Mariquinha, também na Vila de Regência. Vamos conferir como fechou a semana o mercado do café. A paróquia Santíssima Trindade de Linhares inicia no próximo domingo, dia 22, a sua grande festa. A missa festiva acontece na Matriz Sagrada do Coração de Jesus, às 9h30 da manhã, com a presença do Bispo Diocesano Dom Joaquim Vladimir Lopes Dias. Logo após essa missa, às 11h30 da manhã, haverá um almoço comunitário na sede da Associação Banestes, no bairro Novo Horizonte. A gente vê as informações esportivas para o final de semana com o nosso colunista Altemar Félix. Sim, esportes! Depois da tocha olímpica em Linhares, vamos nos mobilizar pelo futebol de nossa terra. Agenda para este final de semana, Linhares Futebol Clube no Campeonato Estadual Categorias de Base. É, semifinais do Sub-17, Linhares e Desportiva, daqui a pouquinho, às 20h, no Estádio da Glória, em Vila Velha. A situação é a seguinte, vencer por dois gols de diferença para chegar à finalíssima. Categoria Sub-20, semifinais, Linhares Futebol Clube Real Noroeste, neste sábado, às 15h, em Águia Branca. Vai longe, hein? Pois é, essa categoria Sub-20. Agora, Sub-15, também semifinais, Linhares Futebol Clube Vila Velhense, neste domingo, às 15h, no Estádio do Nacional do Aveso. Alô, galera aí do Aveso, a torcida tem que prestigiar. Bem, e neste sábado tem também Projeto Atletas de Cristo, aqui em Linhares. Participação de Robert, ex-meio-campista do Santos de São Paulo, ele já foi campeão brasileiro. Logo de manhã, às 7h30 da manhã, tem palestra e futebol no Arena Futebol Clube, bairro Três Barras. Ele vai jogar uma peladinha lá também, que é futebol, né? O linguajado futebol, contra pais dos alunos. 7h da manhã, hein? E tem culto, neste sábado, às 19h30, na Igreja Evangélica Batista de Linhares, no centro da cidade. Com participação e testemunho de novo dele, do Robert. Objetivo é revitalizar o Projeto Atletas de Cristo, aqui no Estado do Espírito Santo. Nós estamos precisando, é ou não é? E a gente, o Sim Notícias aborda hoje um assunto muito importante, a questão do sal na alimentação. Está conosco o cardiologista, o Dr. Rafael Galvão, da Unidade do Coração de Linhares, a Unicor. O Dr. Rafael vai falar exatamente sobre isso, sobre os perigos do excesso de sal para a nossa saúde. Tudo bem, Dr. Rafael? Olá, Cláudio, como vai? Tudo ótimo. É um prazer estar aqui com você, falando de um assunto tão importante, que atinge uma quantidade tão grande da população brasileira, e que ainda tem muita desinformação sobre o assunto. Pois é, Dr. Rafael, o sal, ele é importante para a nossa alimentação, agora o problema é o uso demasiado dele, né? Exatamente, o grande problema do sal é o excesso, né? Obviamente que a gente precisa de uma quantidade de sal, que gire em torno de 1,2 gramas de sal diariamente. O que acontece é que a gente ingere muito mais do que isso, né? A gente acaba ingerindo, muitas vezes, até mais de 10 gramas de sal por dia. O recomendado seria quanto por dia? Não, as nossas necessidades fisiológicas girem em torno de 1,2 gramas de sódio por dia. Seria uma colherzinha de chá. É, muito pouco, muito pouco. E a gente aceita-se até 4, 5 gramas de sal. Só que a gente ingere no mínimo o dobro disso, 10 a 12 gramas, em média. Em excesso de sal no organismo, a gente lembra logo da pressão arterial. Agora, o sal é uma ação muito complexa que ele causa no coração, né? Exatamente. O grande problema do sal, na verdade, é a substância do sódio que contém no sal, tá certo? Quando a gente fala dos malefícios do sal, do sal branco, seria do sódio, o excesso do sódio. Que o grande problema dele seria acarretar a hipertensão arterial. Perfeito. Agora, a gente lembra exatamente quando fala do sal, daquele mineral branquinho, né? Que traz um sabor para os alimentos. Agora, ele também está escondido em muitos outros alimentos, inclusive, principalmente nos industrializados, né, cara? Com certeza. Quem não lembra, né? Antigamente, quando não tinha algum meio da gente armazenar a carne, a gente sempre salgava a comida para que não estragasse. Então, tudo que é feito de industrializado, que dura seis meses, um ano, aquela comida que praticamente não estraga, obviamente, aquilo tem uma quantidade de sódio muito grande, entendeu? E o sódio escondido, o sal escondido, com certeza, é o grande vilão da nossa alimentação. Se é um problema para quem não tem, se o sal já é um problema em si, para quem não tem nenhum problema de saúde cardíaca, né? Nenhum problema hereditário, digamos assim, imagine para quem tem alguma doença congênita. É mais grave ainda, né? Com certeza. Para quem tem hipertensão, propriamente dito, para quem já trata da pressão alta, né, o controle no consumo do sal é extremamente importante. Agora, que alternativas a gente poderia dar para as pessoas, doutor Rafael? Porque, assim, o sal, ele realça o sabor dos alimentos. A gente poderia fazer uma troca, por exemplo, usar mais temperos, né, o alho, a cebola em troca com relação ao sal, por exemplo? Correto. A primeira coisa que deve ser evitada e o que mais se faz, na verdade, não é nem utilizar o sal branco. É quando você utiliza aqueles tipos de temperos que já vem o sal embutido. Aqueles condimentos, né? Os condimentos que já vem com sal. Isso não permite você ver a quantidade de sal que você está colocando na comida. Então, quando você faz o preparo com o sal branco e aí coloca a cebola, os temperos verdes, as pimentas, a cebola, o alho, com certeza isso aí tudo, você vai ver a quantidade de sal que você está colocando e você pode controlar isso daí. Tá certo? Ok. Você consegue realçar o sabor sem o lançarão do sal. A ideia não é tirar o sal completamente da alimentação. Isso seria um absurdo. Como eu falei no início, a gente precisa do consumo de sal. O que tem que se pensar é se ponderar o consumo, né? Evitar o excesso. Com relação às crianças, o cuidado também, eu imagino que deve ser redobrado, né? Com certeza. Com relação à hipertensão arterial, a gente tem que começar a prevenir desde cedo. Tá bom? Assim como todos os problemas cardiológicos que a gente vai adquirir com certa idade, depois da quarta década de vida, o ideal é se pensar desde jovem. Entendeu? Se você cresce desde criança com uma alimentação onde o seu paladar está tanto para o excesso de doce quanto para o excesso de sal, para o excesso de sódio, essa criança vai se tornar um adulto com esse tipo de paladar. E aí vai ser muito mais difícil o controle lá na frente disso daí. Se você cortar o sal lá na frente, vai ser muito mais doloroso para essa pessoa. Eu imagino. Já na infância é possível apresentar, aparecer problemas de saúde por conta do sal? Com certeza. Não só a hipertensão, como a gente vê muito, deslipidemia, né? A alteração do colesterol em cada vez mais jovens, tá? É a própria hipertensão, a gente vê. Eu tenho vários pacientes com menos de 20 anos no consultório que já estão com quadro de hipertensão, já necessário usar medicação para o controle. Dr. Rafael, além da pressão arterial, há quem diga que o sal também contribui para a questão da retenção de líquidos, né? E aí leva a uma série de outros problemas, problemas renais, até de obesidade. É isso mesmo? Na verdade, o alto consumo de sódio, ele permite uma retenção de líquido, inclusive nos vasos, na corrente sanguínea. Isso é o motivo de você elevar a pressão sanguínea, tá certo? E a pressão alta, a partir do momento que você tem a pressão alta, você, a partir daí, pode adquirir outros problemas. Entendi. Como a retinopatia, que é a catarata precoce, um problema renal, problemas cardiológicos. Entendi. A pressão alta vai agredindo outros órgãos no corpo. Desencadeia uma série de outros problemas. Uma série de outros problemas. Aí vem os inchaços e outras coisas mais, né? Dr. Rafael, dentro dos problemas de coração, mas saindo um pouco da questão do sal, a gente já está, assim, às vésperas de entrar aí no inverno, um período em que as pessoas se recolhem um pouco mais em ambientes fechados, evitam até fazer atividades físicas, como a gente faz no verão. Então, também é uma época em que a incidência de infarto também é um problema muito sério, né? É verdade. Essa época de inverno, a gente consegue observar que a quantidade de infarto aumenta bastante, entendeu? E é importante sempre a gente estar falando dessa questão do infarto, porque a gente tem uma estrutura na região muito grande no tratamento de infarto, entendeu? Então, a gente esbarra em duas linhas de oferecer um tratamento de qualidade do infarto ao paciente. Uma é a dificuldade do paciente compreender o que ele está sentindo e a gravidade do que ele está sentindo e procurar um pronto atendimento. E a outra é a rapidez e a qualidade do atendimento nesse primeiro atendimento no pronto atendimento, no pronto socorro, para que um serviço de hemodinâmica seja acionado e o tratamento seja feito corretamente. O socorro vem a tempo, né? Exatamente. Então, você, paciente, né? Você, quando estiver em casa, sentiu uma dor na região do tórax, retroexternal, a dor do infarto, ela costuma andar muito. Então, às vezes, ela anda para a mandíbula, anda para as costas, anda para o braço. Às vezes, não dói só do lado esquerdo. Às vezes, dói do lado direito. Às vezes, a dor é epigássica na região do estômago. Tá bom? É muito comum vir seguido de ou suor frio, ou enjoo, náusea, vômitos. Então, quer dizer, teve essa sintomatologia, excedendo 20, 30 minutos, você já deve procurar um pronto atendimento. Tem que procurar um médico, né? Com certeza. Aqui diz que é uma dor um pouco mais aguda. É isso mesmo? Olha, quem já infartou, inclusive algumas mulheres que infartam, elas comparam com a dor do parto. Falam que é uma dor insuportável. Insuportável, né? Insuportável. Agora, há estágios também no infarto, né? Vai dando alguns sinais, né? Lógico. Na verdade, o estágio, o ideal é a gente fazer o diagnóstico antes, né? Não é chegar no infarto, né? Antes, a pessoa vem apresentando um quadro de angina. Angina de peito, né? Angina significa dor. Então, é a dor no peito. A angina de peito é o estágio inicial. Essas pequenas dores. Que vão limitando. Vão limitando. Você andava um quilômetro para sentir dor no peito, aí você vai andando menos. Daqui a pouco, andando 100 metros ou subindo o lance de escada, você já sente a dor no peito, a dor precordial. Agora, por que essa época de temperatura mais amena é mais perigosa? É justamente por isso que você falou. A gente fica mais acanhado, né? Você pratica menos atividade, você fica mais recluso. O seu metabolismo fica menor. Então, nessa região, nesse estágio de frio, nessa época do frio, costuma aparecer mais doença coronariana mesmo. O coração, ele é um músculo, né? Muita gente, eu já ouvi dizer, o senhor vai confirmar ou não, que, por exemplo, atividades físicas pela manhã, assim, tem que ter um certo cuidado em função de que você vem de uma noite de sono, o coração está em repouso e, de repente, você coloca ele para trabalhar abruptamente. Tem que ter esses cuidados também? Olha só, isso que você está falando é muito interessante. Existe essa relação de horário que a pessoa infarta mais e tem essa relação com o final da noite e o início da manhã. Isso é questão hormonal, tá certo? Então, digamos que não que você vai infartar mais porque vai praticar atividade física de manhã. Na verdade, é uma questão hormonal, mas é um período do dia onde se observa essa maior incidência de infartos. Mas, por prudência, seria interessante iniciar a atividade com um pouco mais de cautela ou pode chegar com tudo? Na verdade, a prudência melhor seria você fazer uma avaliação cardiológica antes de iniciar, praticar atividade física. A partir do momento que você se viu seguro e apto a praticar atividade física, não teria problema nenhum, não, em praticar de manhã. Perfeito. Quero agradecer muito a presença do Dr. Rafael Galvão, cardiologista, membro da Unidade do Coração de Linhares. Mas, gentilmente, veio até os nossos estúdios para trazer essas explicações, falar dos riscos do sal na nossa alimentação e também desse tempinho gostoso, mas perigoso, que é o inverno, né? Evitar ficar muito recluso e não fazer atividade física porque pode ter algum problema do coração. E é o primeiro sinal de dor, dor no peito e dor constante, procurar um médico, né, Dr. É importante salientar isso daí. É atenção à dor precordial. A dor precordial pode ser o início de um infarto. O infarto é uma doença que mata muito o nosso país ainda, tá? Então, é o primeiro sinal de uma dor precordial, principalmente aquela que excede 20, 30 minutos, deve procurar um pronto atendimento, com certeza. E quem tem membros da família com problema deve ficar mais atento ainda. Ah, é. Quem tem história familiar, né, a questão hereditária, é ficar mais atento ainda, com certeza. Tá certo. Obrigado pela presença, Dr. Rafael. Obrigado a você. Minha gente, esta edição do Sim Notícias está terminando, mas claro, você participa conosco, interagindo, mandando sugestões para o WhatsApp. Olha o número aí, ó. 998506060. Veja o nosso conteúdo nas redes sociais, facebook.com, bar tvc Linhares. Lá também você pode deixar o seu recadinho e sugestão aqui para o nosso telejornal. O telefone da redação é este aí, 3373-2000. Obrigado pela sua audiência e até a próxima edição. Sim Notícias. Linhares se vê aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto